E aí rapaziada, aqui é o Batman. Salve galera, voltando aqui com o Batman. Não vai segurar. Sabia, não dá pra segurar. Esta zona está derrubando. É perigoso usar a ancla. Tenho que subir. Tenho que subir. Ah, machucado. Aqui a gente vai ter que experimentar os caminhos mesmo, galera. Cara, jogar esse jogo que o Coringa fala o tempo todo se torna irritante, velho. Cala a boca, rapaz. É chato. Porra, cê. Porra, cagaram o bicho aqui, velho. Aqui, porra, cagaram o bicho aqui. Caraca, caraca. Caraca, la, 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 la. Troca, velho. Sai caindo sem querer, mano. Tchau. Tchau. Eu tenho a mínima ideia do que porra que aconteceu. Mano, eu saí caindo sem querer, mano. Aqui o personagem, o que acontece? Você bota pra frente, ele vai pulando, vai fazer sozinho, automaticamente, automaticamente. Aí eu saí caindo sem querer, velho. Me empurra. Vou fazer o caminho. Vou fazer o caminho todo de novo. Infectado pelo aquilo? Como assim? Será que é aqui? Não, aqui é a entrada, velho. É a droga? Tem que chegar lá. Eu acho que é aqui. É, não consigo. É, caramba, finalmente. Chato essas partes, cara. É como fosse um enigma, entendeu? É como fosse um enigma. Agora. É, caramba. É, caramba. É, caramba. Por favor. Os he contado com o que queriais saber. Está aqui. É. Tá Pegada aí Pegada não, a pista né A Lívia Láser, 14 de noviembre 1021 AM Olá a favor Hoje quisiera volver a lo que dijo en nuestra única conversación Pregunta a Lívia Dijo que su primera oferta para salvar Gotham fue rechazada Socorro Por favor que alguien me saque de esta cosa Deja a puta tan lanta de Gotham Escuchad, Batman está de camino Si le veis, mandar a esos pesados de los médicos a vincularlo Eso es lo que está abajo, ¿no? Si Van a bajar Cortezinho de cabelo maneiro Estiloso Los hombres de Joker llevan todos los collar de seguridad Primero tendré que cargarme al operador Batman es hombre muerto Quase me engiu, mano Quase me engiu, mano Pode ter o risco dos caras matarem o refém também, né mano Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Olha só Caraca, se queiro apertar, eu não fui para frente, cara O jogo tem uma merda da onda hora automático Na minha opinião, cara, eu não gosto de jogos que fica automatizando as coisas. Tem que ser tudo apertado, velho. Tudo. Porra, foda, velho. Eu vi. Eles me viram, mano. Ai, Coringa, seu otário. Chato pra caramba. Que moral, cara. Eu já não curto Coringa. Agora, depois que eu zerar esse jogo aqui, eu vou ficar mais inimigo dele ainda. Os homens de Jokers levam todos os colheres de segurança. Primeiro, eu tenho que encarregar-me ao operador. Ah, entendi. Primeiro, eu tenho que me encarregar do operador. Aquele cara lá. Entendi. Então, tá certo. Meu Deus, fodeu. O cara virou na hora, fi. Porra. Que fácil. Tendo labrado contigo, pô, violino. Tomar na sua vida. Os homens de Jokers levam todos os colheres de segurança. Primeiro, eu tenho que encarregar-me ao operador. Ah, olha que causada. Naquela hora, o cara virou rapidão. Aí, agora, o cara tá ali. Ah, mano. Na moral, velho. O jogo parece que... Às vezes, trola, velho. Na hora que eu fui passar, eu parei ali e o cara continuou de costas. Eu entrei aqui e o cara tá de costas. O cara tá de costas, quer ver? Ah, tá. Entendi. Se eu matar alguém... Se eu matar alguém, o cara lá vai ver que o cara tá faltando lá no posto. Agora que eu entendi. Não adianta matar os caras. Tem que passar batido. Entendeu? Porra, a câmera tá... Cara... Calma, é sombra e muerto. Ó, o cara lá. Ele vai lá. Aquele lá de baixo que eu tô vendo. Aquele lá, ó. Ele vai lá. Aqui, você vê? Eu tô estudando a movimentação deles. Vai lá e volta. Vai. Fica parado. Fica parado. Tengo que salvar-los antes de continuar. Caralho. É que fez um barulho quando bateu no chão, mano. Quanto tu quer... Porra, esquece que é engraçado. Quanto tu quer planar, o personagem tem algumas coisas que são automáticas. Isso que é o lixo do jogo, cara. Tá entendendo? O problema é essa porra desses negócios que os caras querem colocar tudo automático. Se eu fosse um botão... Porra, vamos botar aí o Aladdin do Super Nintendo. Foda-se. Se tu botar lá que tu quer planar, tu tem um botão pra planar. Tu tá planando. Aqui não. Aqui as coisas acontecem automaticamente, velho. Porra, isso irrita, bro. Porra, um chato é um, cara. Um chato é um... Porra, eu jogo bolado porque tudo praticamente... Só tem que bater pra frente e atirar, só. Ah, o chato tá de costa. Ele continua de costa o tempo todo. Naquela hora que eu não fui passar direto, ele pôs. Por quê? É script. É scriptado. Se você souber onde passar no script, você vai embora. Tudo scriptado, cara. O foda é isso. O jogo não tem, assim, um... Um processamento real, tá ligado? É scriptado. Tu é obrigado a seguir o script do jogo, mano. Só isso. Mais nada. Só isso. Só isso. Não tem nada aleatório. É tudo scriptado. O cara tá de costa. Eu quero planar, ó. Era pra ter uma porta aqui. Não tinha uma porta aqui. Não tem uma. Um joker quer que le paremos e penso a fazer. Não. Não. Os rehenes sigam em perigo. Tengo que salvá-los antes de continuar. Não. Não. Não tem uma porta aqui. Não tem nada. Os rehenes sigam em perigo. Não consegue fazer nada Que esteja fora do Esse cara aqui Se eu não me engano Ai, subi Caralho Ai, cheguei Eu queria que a entrada da planta de produção do Titãs estivesse vigilada. Deberia retomar o rastro de Harry para encontrarla. Acabou de falar Tempo tomar o rastro da... Cadê os caras? Estão lá embaixo. Ah, está tão solto já. O boneco desceu Tchau 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 É um batendo no osso, um do atalho É um batendo no osso, um do atalho Caralho, que mentira velho Ah, mano, qual é? Ah, desgraçado, vira pra lá Caralho, que alimenta o seu escusão aí, mano Já entendi como eu vou matar ele Nossa, esse coringa tá me irritando velho Ele é muito irritante velho Já entendi toda papagaiada já É um batendo, que mentira Oh, que mentira Ah, pessoal Eu sou de novo Ah, isso é um batendo Ah, isso é um batendo Eu sou de novo Eu sou de novo Olha aqui, velho. O que fazer esses caras batem aqui, sabia? Caralho, o Bulberang nem coçou ele, mano. Caralho, tira a missão. Vem, miserável. Caralho, deve ser toda uma coça. Caralho! 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 Caralho, atingale agora. Caralho! Caralho, atingale agora! Caralho! Caralho! Que engraçado. E BATMAN! E o que te faz pensar que a hiedra venenosa te ajudará? Se suas plantas estão em perigo, me escutará. Tenho arquivado uma muestra de suas feromonas. Tem que estar nos jardins. Eu vou localizar. Fui.